Bom dia! Estamos aqui na refeição ar-condicionado para mostrar o serviço feito no Landau. Esse compressor foi totalmente retificado aqui na oficina. Pintado na cor original. Dora da oficina, hoje estamos a 28 graus. Ok, pessoal. Mais um Landau gelando muito aqui na refeição ar-condicionado. Precisando do nosso trabalho? Lembre-se. www.refrissonvinhedo.com.br Vamos usar isso pelo Facebook. Refrisson ar-condicionado vinhedo. Ok? Valeu, obrigadão.